Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor O nosso amor Paleta e melodia